O TC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Qual personagem que te manda calar a boca? É o Xaropinho. Quem ganhar não vai ganhar e quem perder não vai ganhar também. Vai todo mundo perder, mano. É nóis! Fala, Xaropinho! Fala, seu ferido! Não pode rir, né? Toca aqui, toca aqui! Toca aqui, mano! É muito bom! É! Claramente isso não ia dar certo! É! Tem um grupo que eu não toco aqui, cara! Tá louco na cabeça, mano? Meu braço não chega aí, velho! Ó, eu tô muito feliz! É uma honra! De verdade, Xaropinho! É uma honra ter você aqui! Tentamos chamar o Louro José, mas deu um... Pequeno problema, né? Pequeno problema! De agenda! Tudo bem, eu entendo! Um dia a gente vai estar lá! Mas olha, eu tô muito feliz! São quantos anos com alguém enfiando a mão... Eu acho melhor pular essa parte! Tá bom! Você tá com o trocadilho na mão já, né? Eu tô com o trocadilho na mão! Pode ir? Pode, fica à vontade! Uma honra! Eu já tô emocionado de ver você falando! É... Eu acredito! É muito bonita a sua falsidade, mas... O Mickey brasileiro! Te lascar, rapaz... Fala misca-musca pra mim! Fazer o quê? Fala misca-musca! Miscca-musca? Isso! Fala misca-musca! Charapinho! Mano, esses caras estão em problema e é assim mesmo! Esse pessoal da produção, tá tudo certo! Tem que fazer o DNA dessa coisa aí, mano! Isso é misericórdia de Deus! Acho que eu vou orar por você! Vou começar, então, o Brasil! Vou pra quebrar aqui no UTC, mano! Charapinho na área! Uaaaah! Quebrar todo o Brasil! Marcos Castro! Se liga, mano! Chapa vai esquentar aqui! É Charapinho! Vai Corinthians! Não tem essa porra, mano! Se liga! Atenção! Marcos Castro, atenção! Primeira pergunta! Fica ligado! Presta atenção, rapaz! É que nem boneco, né? Olha só! É o Datena! É! Fica ligado, mano! Qual o programa favorito do Proctologista? Qual? Programa do Retinho! Não pode rir, né? Não pode rir, mano! Não pode rir! Puta piada podre, velho! Desculpa, cara! Não pode rir, esqueci! O... Charapinho! É? Qual é a capital da Bolívia? Não sabe qual é a capital da Bolívia? É... La Paz! Agora fala pra mim! Qual é a capital da Bolívia? La Paz! Não! Eu quero que você faça... La... La Paz! Não pode rir! Demônio, não pode rir, cara! Não pode rir! Fê, eu posso ler uma pra você? Não sou eu agora ou eu perdi? Sou eu, sou eu! É você, então é você! É porque aquela... Ah, é você! Pronto! Você! Pode ser! Cara, me ajuda com o jogo porque eu não tô entendendo! Pode ler! Pode ler! Fica à vontade! É você agora! Fica à vontade! Cara, isso é muito dific... Tem que você ler no cartão? Parece que você tá... Posso ler, irmão? Lê agora! Lê agora! Lê agora! Que bom! Em qual... Se... 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 As... Que... 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 Calma aí, irmão! Calma aí, calma aí! Em qual seria as crianças eram obrigadas a pintar a escola? Não sei... Chiquitintas! Para! Para de bater! Para, cara! Você bateu uma lesão! A regra não diz nada sobre não dar cabeçada na mesa! Vamos ficar na sua! Ficar na sua! Fala, Rússia! Agora é nóis, mano! Sabe que aqui tem memória afetiva envolvida, você vai ser difícil, hein? Eu não sei o que que é memória afetiva, mas... É quando você tem uma lembrança que desperta algum sentimento... Ah, meus sentimentos, cara! Vai dentro do chat! Vai dentro do chat, quem? Vai ser difícil! Não precisa chorar aqui! Vai ser difícil! Então... Deus tá aqui, sabe? Carapinho, eu sinto que eu não vou conseguir vencer você sozinho. Vou ter que usar minha arma secreta! Tem arma secreta? Pode isso! Vou chamar, pode isso! Não, pode! Angelzinho! O que é isso, cara? A arma secreta não pode ter essas coisas! Pode sim! Só eu e você, o que que é isso? Angelzinho, Charapinho! Sangue e fogo! Tá amarrado esse negócio! Que isso, cara! Veio lá de Belfort Rojo trazer alegria pra você! É um vudu! Aí, mano! Ai! Que isso, cara! Você tá louco, bicho! Charapinho, talvez você não saiba... Você vai espetar ele? É, ele vai mostrar os muitos talentos! E você, vudu! Embaixo aí, ó! Tá espetando embaixo aí! Tá sentindo? Parado! É, mano! Esse Rossi aí só tem cara de bonzinho! Esse cara já foi preso por tráfico, um 5'7", um 5'8". Você tá ligado no meu histórico, né? É, mano! Ele tá aqui atrás porque ele é Rossi! E você vê que essa camiseta por quê, mano? Essa camiseta é uma afronta pra mim, seu piolho, mano! Seu chupeta de elefante! Ah! E aí? Cabeçudo de uma figa! Eu já tô com raiva aqui! Vamos começar esse negócio aqui! Vambora, então! Tá com essa irmão? Vai, começa aí! Começa aí! Com essa UOL, manda... É o quê, cara? Tô pensando o quê, Amário? Tira as carras, rapaz! Tem 2 contra 1 aqui! Cai dentro os dois! Resolve-se! Então tá bom! Então segura essa daqui! Vamos lá! Eu vou começar com isso aqui! Segura essa! Segura essa! Manda o charrepinho pra ele! Charrepinho, vambora! Vamos lá, Amário! Eu começo ou você começa? Já começamos! Já começamos! Então já começou! Vai, para ele aí, seu bagulho! O meu pai tá daqui! O meu pai tá de lá! Pega o meio de charrepinho e vai fazer DNA! É nóis, rapaz! Eu vou embora, bicho! Tô sentindo um espírito ruim aqui, bicho! Ai! Não gostou! Eu não entendi, cara! Não gostou? Não, não sei! Não, não gostei! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Você bugou o rangelzinho, charropinho! Meu Deus e meu pai! A mais desprezida! O que aconteceu? Charropinho, ri aí, não! Mata ele, Jesus! Lê uma pra mim, por favor! Qual parte do corpo cuida das coisas? Não sei. Você é sem graça, né, mano? Ué, você não vai dar resposta, não? É muito sério, cara! Vai começar a ficar com raiva de você. Então, vambora! Vai se lascar, bicho! Vai deixar? Então, vamo lá! Se lascar, mano! Vai ver se eu tô na esquina, velho! Lê pra ele! Lê pra ele! Seu palhaço! Qual parte do corpo que cuida das coisas? Tô no zelo! Será que tá funcionando? Quer um xarope? Quer um xarope? Cheguei aqui! Ninguém me deu água, ninguém me deu nada! Eita! Tão um afetivo na minha frente aqui! Qual a parte do zelo que cuida das coisas? Tô no zelo! Serviu da sua própria piada, Charapinho? Ele vai voar. Tô no zelo! Posso fazer o cosplay dele? Vai! Sai, boneco voodoo! Vou ler uma pra você, Charapinho. Vem aí, mano! Em qual programa as pessoas tentavam entrar em casa usando as nádegas? Essa é boa. Hã? Quem? Sabe? Bundinha em campainha! Ele riu mais da merda! Ele riu mais da merda! Ele riu mais da merda! Acho que ele riu. Ele riu mais da merda! Eu não ri, cara! Eu não ri! Sacanagem mais! Tu riu, cara! Desgraça!